Vamos aqui fazer um vídeo, agora um teste a nível de ciência, eu e o meu amigo Cláudio, a sua MT-07, 75 cavalos, 180 kg de peso, uma moto de 2019, Cajiva Meet, 1993, 120 kg de peso, mais coisa menos coisa, 31 cavalos, a 2 timbres, 1 cilindro, vamos fazer só aqui um comparativozinho, dá um bocado de vento, mas vamos ver como é que resulta. Vamos lá, vamos lá. E atras E continua atras E agora é o tema apanhar E não me conseguiu apanhar As vezes apanha-me, outras vezes não O vento aqui se calhar também ajudou um bocado a mim Mas MT-07 não me consegue apanhar aqui Fica atras de mim Sem cones, atenção Nada de cones Mas pronto, só para terem uma diferença De como é que a gente andava nos anos 90 A nível de diversão, de velocidades Em relação aos dias de hoje